Nosso assunto agora é a primeira visita oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, por isso vamos ao vivo ao Washington conversar com o nosso enviado especial Tiago Nolasco, que já está aqui com a gente. Boa noite para você, Tiago. Como é que foi esse primeiro dia da viagem? Oi, Adriana. Boa noite para você, para o Celso e para todos. O presidente Jair Bolsonaro acabou pegando todos de surpresa com uma visita à CIA, à Agência de Inteligência Norte-Americana. O evento não estava na agenda do presidente da República e foi divulgado de última hora, viu, Adriana? Tiago, de que forma que esse contato com o Serviço Americano de Inteligência pode contribuir para a segurança aqui? Oi, baby. Beleza, cara? Aqui quem fala é o Tiago Nolasco, da Record. Eu queria aproveitar aqui, passando, estou aqui trabalhando na Argentina, mas passar para te deixar um abraço aí para você e para toda a equipe, viu? Até logo. Tchau, tchau.